Não tem como nem entrar em um time, tá todo fechado, tem dois times, não tem como entrar em um e os outros tá tudo cheio. Entra aqui, entra aqui, entra aqui no meu, Delta, 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 entra no Delta, entra no Delta e vai. Aí pessoal, teu transporte aí com um. Entrei. Pega, 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 tá aqui, meu. Tá super alto, tá bom. Limitações. Eu peguei o Sniper, eu consegui pegar um Sniper. O que? Foi a única coisa que eu deu pra pegar. Criou um? Foi a única coisa que deu pra pegar, nós dois é o Sniper, isso não pode, a gente não pode ficar junto assim, cara. Não tem que estar numa equipe, porque é ilegal fazer isso, carai. Você vai ser expulso, nem a zoeira. Eu sei. Ei. Ei, ei. Ali ó, o APC. Ei, 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 ei. Entra no meu time, viado, vira ali no meu time. É que tem dois Sniper, mano. A gente tem Sniper, ajuda. Só pra gente sair em duas. Deve fazer, ele ficar jogando de boa. Obrigado. Ai, ai, entrou-se. Carai, tem 50 Sniper aqui nessa porra, cara. Os únicos Sniper são... Dá ele, dá o líder pra ele, dá o líder. Dá essa porra aí, me dá o líder. Ai, eu passei tudo. Agora o senhor é o líder. Quem é o líder? O líder chegou, todo mundo ajoelhado. Cadê você, hein? Era melhor a gente pegar um carro, velho. É verdade. Tem um veículo aí. Tem um caminhão só, é. Ainda coisa que sobrou. Vou aqui. Vou querer Sniper na marcação ali, ó. Dois Sniper na marcação. Beleza. Quer dizer, um já vai fazer uma marcação. E o outro, o outro eu vou colocar lá. Beleza. Vou marcar aqui na minha cabeça. F6, Kp3. E doido. Positivo. A marcação do Brasil. Deixa mais dois lá. Cobre o outro, tá ligado? Não vou arriscar muito. Vamos pegar umas casas mais perto. Pra quem é fim do mundo. Pra cá é fora do mapa. Cuidado. Não vamos arriscar muito. Vamos entrar em casa perto da nossa main base. Por enquanto. Não avança além de checkpoint. É isso que eu quero te dizer, caralho. A gente não avançar além de checkpoint. Vamos ficar em checkpoint. Do rio pra cá. É. E a nossa área é só do rio pra baixo. Mano. Eu tô. Beleza. Um vai me apertar o outro. Vocês vão me aliviar pra cá. Uma foto lá. Viado. Você vai ficar. Vamos olhar mais abaixo. Vai me matar o primeiro. E você mata. Você vai pra baixo. Pra cima eu falo que as lindas bandeiras ali. Pra lá de cima. E pra baixo eu falo as lindas bandeiras pra baixo. Mas a gente não pode levar esse caminhão até literalmente onde a gente tá, né? Mas a gente pode deixar o caminhão embaixo da nossa porra da nossa base, né? E ó. Essa posição é muito ruim. Eu também achei. Bora pra cá, ó. Tá vendo onde que o tanque tá ali? Sei. Será que é uma boa? Caralho. Não sei, mano. Tá muito. Tá muito avançado. Maravilha. Eu vou te deixar, sei lá. Vou demorar, cara. Nossa senhora, cara. É tanque. É tanque no nóis. Vamos descer e subir alguma coisa. Descer e subir alguma coisa. Desce, 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 desce. Tanque no nóis aqui. Ele me deu um tiro. Segura aí, calma aí. Só que o nó não morreu lá, mano. Sem toque, sem toque. Sem toque, sem toque. Cuidado. Aqui, ó. Tá escutado. Pera aí, eu vou... Fica aí, fica aí. Confira em mim. Tá vendo comigo? Tá vendo? Tô vendo? O quê? Vai ser aqui mesmo. Caralho, agora eu vi. Sobe. Não, espera, espera. Espera subir. Espera subir que depois você sobe. Se eu morrer, né? Tá vivo. Esse mapa é bom. Ó, de novo. Pegaram o nosso caminhão, aí. Eu vi o tank. Tá em 210. Mano, fala aí. Eu vi o tank. 210. Eu vi o tank. Ele tá em 7F. 7F e EF. Tá vindo pra cá. 210. É a nossa posição. Tá vindo pra cá. Não, não posso fazer nada lá. Não tem um tank aqui. Só se me toca, mano. Pode avisar lá, por favor. Para os nossos companheiros triotas. Já avisei. Vou subir aí, velho. Pode? Pode, mas fica deitado. Mano, só se me toca, cara. Vocês não podem morrer, tá ligado? Onde que tá o tank? Tá aqui pra eu dar... Só uma coisa que eu vou te pedir. Fica perto da escada. Porque quando alguém sobe, mano, você bebe pistola e mata. Muito fácil. Toda vez que os caras têm me matado desse jeito, eu bato eles antes. Só tem uma escada, né? Não sei. Pera... Oi! Pera. Passou o tank nosso. Passou o tank nosso. Tô subindo. Estou com a massa. Não me darum... Lugar em águas. Eu costumo ficar com binóculos. Eu também estou com binóculos. É melhor pedir visão. Onde é a posição aqui cara é muito melhor depois do rio mas fica aí a gente tem que pensar a segurança também eu sei o único que é mais alto e melhor que aqui seria o guindaste meu guindaste é exposto para um cacete. Alguém eu escutei qual o barulho da nossa arma quando você usa ela. Eu escutei uma arma e coloca de volta a arma eu escutei esse barulho aqui onde eu estou. Não tem parceiro aqui. Tem eu velho. Mas você não está de marcar. É diferente barulho. Eu tenho que cavar tudo sozinho nessa buceta cara não tem ninguém aqui. Nossa galera. Cara esse set está fazendo o que parça? Pega os cara aí mano. Direita? Oi. Não está em pé não né? Está deicado. Aliado aliado aliado. Óbvio que eu estou filho da puta. Eu vou dar um jeito aqui. Oi. Ah já entendi. Sou eu mesmo. Pega a pistolinha para você ver se não faz o mesmo barulho. Fala aí. O que você fez? Fui eu. Cara eu precisava de você aqui. Eu troquei duas instigarmas se você escutou alguma coisa. Eu estava na base lá no tiofóbico. Aí o cara deu a PC e está me levando para o outro lado. Não dá para escutar os filhos lá pelo menos não cessa. Beleza. Pera aí. Já já chegou aí. Pera aí. Não pode. Pera aí agora. Faz. Faz. Ó. Que soinha. Na AK. Quer dizer a sniper. Para de falar. Para de falar. Só troca. Sniper aí ó. Tentar achar uma posição melhor para vocês. Tô fazendo fobia aqui em nós. Nem a zoeira. Eu escutei pelo rádio. Os caras. É o rádio. É o rádio. É o rádio. Certeza. É por isso. Tô escutando esses trick trick. É do rádio. Mano fica perto. Eu vou calma essa atrás. Não. Ó. 75. Cê pega. Não cheio sniper. Tá bom. Puxando sniper. 75 mesmo. Eu tô escutando 65. Escuando. Vendo. aquele prédio porra é muito fácil entrar no sapatinho muito fácil eu tô indo para a escada vou ficar aqui aqui mano tem que proteger a escada alguém e eu vou proteger a escada pronto fobe construído fazer um contra-ataque quer dizer um ataque bom tem que armar lá embaixo qualquer coisa a gente pega aqui e tira o sol fala mano pode ir lá para a marca para contribuir com outros quadrões para pegar a visão e aí e agora tomar aqui eu tô chegando lá e confia no caminho aí ó é teu caminhão a gente tem que ir junto com alguém pô tem que ir junto com esse tanque aí para ele proteger é o time que nós não joga não joga não mais o que é que a gente vai encontrar oi você de novo o que coisa que o barulho é o os caras não mano não é porra tá um me simula e outro vai lá a pé aí você me protege eu te protejo você vai até o lugar aí você chega no lugar aí eu saio daqui e vou até lá se alguém atirar eu mato não tem visão é muito aberto eu vou entrar nesse prédio e aí não direito então direito o objetivo mas a gente está dando um paro pode subir só vem vai lá no mic 7 que aí bate em fogo eu vou subir no outro prédio 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 estou explodindo coisas aí perto de você ah tá pera fica aí mata os guardas se esconde se esconde se esconde não sei não estou chegando terceiro andar terceiro andar terceiro andar e aí eu fico cuidando você fica mais abaixo você fica perto do da sua gabine estou descendo estou aqui tipo de toalhinha estou descendo está bem lento oi ele passou de carro voado aqui quase me jogou para o alto vem vem comigo onde está deixa eu pular o 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 gg acabou tem vai acabar o 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 l o Mas foi de amigo, cara Nossa, que dou o spladet? Não tem nem desculpa, mano Não sei se eu falar que só o split é dos caras, hein, velho Acabou, não Ah, mano, tá cheio de esquadona lá, nossa Tá chegando a PC lá ainda A PC nossa ainda Ai, que tímidos Soft City é bem descara, viu Tomei tiro de AK, sniper lá de dentro Caralho Não, mas a gente tá segurando aqui a outra molotov Taca a mol... Molotov? E aí Sai todo mundo da floresta aí que tiver na marca, não Que ele vai... Cai morteiro aí Moço, tem tiro pra merda pra cima aqui, velho É, dois squads, tô vendo aqui Eles passaram pra trás do prédio Não consigo pegar Caralho Pai Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Líder, fala pro Tank que eu acho que tem fobia aqui. A minha frente. Acho que é uma fobia. Tá saindo um monte de cara daqui. I... I7 Kp1. I7 Kp1, mais ou menos. Não, mas essa fobia é inociana, né? Por enquanto. Quando eu destruí essa aqui da floresta, eu já matei. Aliado, velho. Aliado. Ah, não era, não. Poxa, deu um tiro nele, mano. Acho que era aliado. I7 Kp8. Kp1. Tomei dead, velho. Também, também. Caramba, estou perdendo. Caramba, eu peguei um já. Caramba. Isso é? Sim. Foi boa lá. Deixa eu só deixar um pouquinho de lado. Deixa eu ver se a mão inteira tá muito lenta, cara. Até agora não tá com o morteiro, né? Não, não é? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. E aí, perdemos controle. Vem na minha posição aqui, mano? Você consegue vir na minha posição? É sério, eu estou literalmente em uma fóbia dos caras. Quase literalmente. Mano, eu comecei a atirar só agora, mas eu errei um tiro, triste. O cara passou. Mas eu tenho que estar aqui. Vou levar a bolinha. Espere ele parar. Controle a emoção. Não, eu estou fazendo certinho. Para, 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 para. Filha da puta, para. Eles estão procurando. Estou vendo eles aqui. Mano, está cheio. Não, eu vou levar. Não, eu vou levar. Ele está caindo. Ele está fazendo... Vamos lá e eu só quero... Dois que? Sim, sim. 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 Eu tô mentindo Pô, deve ter que limpar essa floresta aqui, não tem como Tem cara pra cima aqui Caralho, mas os caras tem visão melhor que a nossa O cara veio caramelo Caralho Tem que dar uma limpada aí pra cima senão não vai ter como Cara, o monteiro nosso tá lenta, pô Primeiro de Sniper velho Na ponta aqui ó É I, não, J Kp, não J7 Kp Kp1, Kp4 E Kp7 Tem cara Alminar se dá E ó Tem, acho que Sniper em J7 Kp1 Kp4, Kp7 Kp3 Anitta você vai nascer aqui? Abi Mua Mano né, se vai... Mando se eu fosse se emocionado eu já tinha acertado uns dez aqui eu deixei um cara vivo sem querer não consegui matar eu não tô tirando os cara acha que não tem ninguém e eu tô aqui no convívio de leão e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou deixar isso de sítio de lado mano eu vou proteger o outro que morrer aí não conseguir na favela de baixo nasce no no na favela de poste e aí e aí e aí Tem cara em outpust? Não, mas vai defender lá. Fala pro Tank, tá vindo um anti-tank em cima dele. Fala pro Tank agora. Não consigo pegar, não consigo pegar. Tem cara vindo outpust. É, a mala defende lá. Cara, o Tank, tem que ver o que o Tank tá fazendo aqui, irmão. Ele tá sozinho nessa guerra aqui. Ele é louco. Tem inimigo no outpust. Tem muito inimigo onde vai o Tank, cara. Não tô nem perto do guindaste, não dá nem pra ver daqui onde eu tô. Já viu onde eu tô? Tá embaixo ou tá em cima? Mano, eu tô num prédio, não dá pra ver daqui. Só tem um lado. Dá pra ver pelo menos o trem? Não. Eu vejo parede. E umas casas. Cara, eu sei se f*** eu ainda não posso, mas... Que é esse caso? Você tomou? Vale. Quem quiser vir aqui pro serviço, tá tanto não, tá? Ah, rapaziada, você não reteu o pé. Vigeral correndo embora. É isso que eu tô contra a vitória antes da... Não, mas esse jogo até ganha. Nossa, f*** eu. Caralho, maluco, a gente só viu o Tank. Nossa, viu o Tank na hora. Mateu o maluco da... Bazuca. Eu dou uma carona pra... Ô, vê se o líder 4 dá pra ser curado. Pergunta ele lá. Ou se ele morreu direto. Porra, ninguém quer entrar no squad de APC pra nem pegar esse APC aqui, não. Não chega em perto. Mano, só se tu entrar lá, mas o cara não... Vou querer. E deixa... Mano, me ajuda aqui. Você vai matar um monte. Tão me invadindo. Eles vão invadir onde eu tô. Ô, levar um quinto aqui. Certeza. Tá cheio, maluco. Eu tô numa fobia inimiga, caralho. Matei quanto já? Três nessa porra. Dois foi de suma importância. Tank. Meu Deus. Ah, droga. Desgroço. Você morreu? Essa porra aqui tá travando. Vou f***. Vou zonar. Tem remebo na fobia de outpost, tá? Fobia de outpost. Ai, mano. F***, mano. Meu irmão fez isso também. Queria dar jeito, né? Queria dar jeito, né? Vem pra sol... Desgroço. Não dá, só tá eu aqui. Não dá, senão só te senti, mano. Morreu não foi. Porque andou no tempo. Criou, não dá, não dá. Só vou sozinho aqui no outpost, pô. Não tem amigos. Vem pra soltecite, que não vai ter problema. Vem cá perto aqui, eles vão ter que voltar. Não, vocês vão ter que... Vai ter que ficar nesse padrão em outpost. Então, mas já tem guarde lá. Tanto. Espera um pouquinho, por favor. Morri, vai tomando. Pô, carro. Tem aí do lado, tá? Tem aí a direita aí, ó. Ok. Tá aí. Mas... Não. Não. Tá em que inimigo aqui não... Solte. Solte. Você tá em que não. É uma APC. É um BMP. Aviso é aqui. Aviso é o BMP não tá aqui. Mano, antes que eu tava, mano. Tava cheio de cara, mano. Por favor, espere. Cara, ele tá avançando por outpost. Caralho, tá me ouvindo? Tô, tô, tô. Será que você consegue vir aqui em salvar? Cara, vou tentar. Caralho, muito inimigo não de post. Morri. Não, não, morri, morri. Não, morri. Vai pra diante. Ih, vambora. Cara, muito inimigo não de post. Então, é nossa hora de entrar aqui. Foda, tava tomando fogo amigo. Isso que é triste. Porra. Peguei. Peguei. Aviso o líder fato que no caminhão, na casa do caminhão, tem gente. Alguém, pelo amor de Deus, desmarquei de médio. Filha da puta, morri. Filha da puta, morri, mina. Tamo de um tanque lá. E aí. Hum, não acho que não é, não ai pay. Peguei dois, calmo. Ah, galera. Desmarquei de médio. Ih, os caras roubou o bagulho. É, dá pra pegar carona aqui agora. Fala pra eu esperar que eu tô indo. Mano, pega esse carro. Não tem um. Ai, jogar com o kit de coisa é muito difícil. Não tem quase nada. Direita? Oi. Ah, sim. Pô, esse carro de forma cabra, meu Deus. Pô, esse round que não acaba, meu Deus. Três horas de final. Não é o que isso. Me dá puta, eu só vi que você tinha me visto. Que merda. Caramba, a gente tá perdendo seus... Oxi. Tamo perdendo, mano. Não tamo perdendo. Não, não, tá ganhando, mas tamo tomando uma revira nova. Agora a gente tá tomando a volta, mas fecha, hein? Tá, não me empatando. Que merda, hein? Fã! Ó, ó, o kit vai cair. Não, tem que pegar o Flores, hein? Não, mas então, mas vai cair e eles não vão poder pegar o... Vai cair, Flores. Pronto, caiu. Não, caiu aqui. Parou, agora o jogo trava. Trava pra ele, trava pra gente, trava pra todo mundo. O jogo trava. É, mas é legal. O começo que você fez foi bom. Putz, que foi mal agrado. Ah, viado, você tá me tirando. Tem um cara de claro, pô. Foi mal. Cara, do lado aonde, mano? É, eu vim voar tão também, pô. Mano, eu tava tirando um cara que tava te atirando. Putz, garoto. Não, tinha outro. Agora o bagulho tá doido. Agora ele vai ter que dar um jeito aí, mano. Fodeu, mano. Tinha uma ideia, mano. Ah, os caras já copiaram a minha ideia, pô. Pô, mano, 5h40 segundos, vai tá maluco. Eu te odeio, viado. Pô, bota a Segunda Guerra Mundial aí, mano. Muito escuro, galera. Ah, não, tô cansado de jogar mapas escuradas, saiu, louco. Segunda Guerra Mundial, mano. Segunda Guerra Mundial. Com um marrazinho, parão. Tem cara aí? Tem cara aí? Aonde? Ah, onde, viado? Eu tô bem ainda, assim. Ó, o médico, me ajuda aqui. Eu, I am. Porra, doa aí. Finalmente, acho que eu vou conseguir jogar. Me rila. Me rila, me rila, me rila. Me rila, me rila, gostoso. Me rila, me rila, eu vou morrer. Me rila, me rila. Me rila, viado. Fia de Snipe, viado. Cê é louco, mano. Ah, mano, vai tomar no cu. Me rila, tipo, viado. Tô zoando, velho. Vou te salvar. Você nunca mais vai me matar, cê tá me escutando, sofrer da... Passando a mão de só a bunda, velho. Tem proteção não, né? Foda daqui que nós estamos matados. Eles vêm de trás, vêm da frente. Alguém pegou meu kit de EAR. Qual a marca, mano? Foda-se. Alguém pegou meu kit de EAR. Foi o T. Foi o T. Foda-se da porra. Foi o C. Foda-se. Foda-se de lá pra eu pegar um caminhão. Foda-se caminizeira, viado. Vai se foder. É, agora ele podia. Eu tô puto. Ah, mano, tá foda esse mapa aqui, né? Esse cara de Snipe é muito bom aqui, mano. Esse cara tem mais vantagem. Cara, ele chega até no mapa. Não é de Snipe não, não é de Snipe não. Achei ele, achei ele, achei ele. Olha ele, ele tá atirando. Eu achei ele, mano. Ele tá atirando. Ah, onde ele tá? Ah, onde ele tá? Ah, onde ele tá? NARVE, NARVE, NARVE. Ele tá aqui, pô. Saiu. Saiu. Tô vendo ele, peraí. Prime Healer. Tem Snipe também. Caralho, ele passou do meu lado, velho. Ai, Snipe. Ai, que maldia. Eu também morri do nada. Eu morri do nada, eu morri do nada, eu morri do nada. Mano, eu morri nem uma vez. Matei três. Vocês são uns lixos. Vou ficar lá em vigésimo, com o quagésimo sétimo. Vocês dão a bunda. Mano, você não tá ligado que eu fiz. Quem vinte? Quatro! Aê! Mano! seteita e três. Caralho, é o Leo. Olha o Leo. Leo, para de usar hack, seu desgraça. Será que tu competir, mano? É o Leo e esse Luiz aí. É os dois. Leo, para de usar hack. Modo pro ativado. Mano, zero mortes. Vinte gésimo ali, ó. Vinte. Quatro kills. Zero mortes. Caralho, junto com o primeiro, eu sou o único que não morreu também. Caralho. Ô, mano, você não tá ligado. 77 kills, cara, não morrer. Ah, não. Mano, você não tá ligado que eu podia ter feito. Ah, mano, esse mapa não, mano. Mano, eu não sei se foi muito inteligente, mas eu não atirava em muitas pessoas. Tipo, deixava assim que passar e atirava. Assim que passar e atirava. Toda vez era isso. Mano, passou umas quatro equipes. Eu costumo matar todo mundo. Eu pensei em não fazer isso. Foi uma boa ou má ideia, será? Três mil pontos. Caralho. Será que foi boa ou má ideia? Porra, mano, só o que deu de 30.